Quando você perde um jogador titular, naturalmente o seu time passa por alguma alteração. E o Atlético vai passar por uma alteração não só nominal, não só pessoal, não vai só sair o Abner e entrar o Fernando. Tem uma mudança de característica ali e eu acho que vai afetar basicamente a equipe inteira. E detalhe, eu acho que pode potencializar vários jogadores, vários jogadores podem crescer nessa mudança. E eu vou tentar me explicar lá pra vocês, não com tom professoril, mas como eu enxergo que o Atlético vai se comportar com essa mudança na lateral esquerda. Porque a gente perde um Abner que era um jogador muito técnico. O Abner, eu cansei de falar aqui, é um camisa 10 jogando pelo lado. O torcedor do Atlético tinha mais vontade de ver um jogador de ultrapassagem. O torcedor do Atlético tinha mais vontade de ver um jogador que ia chegar na linha de fundo a todo momento. A torcida do Atlético gostaria de ver um jogador que fosse o lateral mais tradicional brasileiro. O que não era o caso do Abner. Mas também, por ser tão atual, que o Abner foi negociado com o futebol europeu. Chega no Bet como uma porta de entrada. Mas o potencial pra explodir e subir de nível dentro do futebol europeu, como já aconteceu com outros jogadores brasileiros, o Bruno Guimarães, o próprio Marcão, que hoje está no Sevilha, eu acho que é muito claro pro Abner. Mas a gente precisa falar do Fernando, que é um jogador de muita explosão. O Fernando é um jogador de muita força física, tanto defendendo quanto atacando. Eu acho que o Fernando não consegue entregar a capacidade de passe do Abner, a capacidade técnica do Abner. Mas vai entregar um pouco mais de chegada na frente, vai entregar um pouco mais de músculo, de imposição ofensiva, sabe? O Atlético vai conseguir se impor mais nas divididas, por ter um jogador mais forte. Defensivamente muito seguro, e ofensivamente eu ainda acho que ele pode melhorar. Mas é um ponto. O Fernando jogava no time da Chapecoense, com o elenco bem mais limitado. Hoje ele vai jogar no elenco do Atlético, com muitos caras que ele nunca jogou nem perto do nível ali. Então acho que também vai potencializar o Fernando de alguma maneira. Quando você tem essa mudança de nível de competitividade, você tem o ônus, que você vai enfrentar adversários mais difíceis e tudo mais, mas você também tem o bônus. Você vai jogar ao lado de gente melhor, você vai aprender mais, você vai evoluir mais. E o Abner é só mais um exemplo de um jogador que tem essa passagem pelo Atlético como um momento da sua carreira onde ele cresceu muito, onde ele amadureceu muito. E eu tenho certeza que com o Fernando vai acontecer a mesma coisa. Eu não sei se o Fernando tem o potencial de venda que o Abner tem, já que a gente está falando de um jogador que já chega aos 23 anos, mas o potencial de crescer é gigantesco. Acho que o Atlético mandou muito bem nessa mudança de lateral, né? Consegue lucrar com o Abner, que talvez não seja uma negociação que eu goste, mas a reposição foi muito bem feita. Então vamos escalar esse novo Atlético, né? Com o Bento no gol, que é o Vem Pedro Henrique, Thiago Eliano e Fernando na lateral esquerda, Eric, Fernandinho e Alex Santana, dois Fernandes agora no time, Terence, Vitinho e Vitor Roque. Qual é a grande mudança? O seguinte, rapaziada, o Atlético, ele atacava dessa maneira. O Terence vinha aqui mais pra dentro, o Kelvin subia, o Kelvin subia aqui, o Alex também subia pra encarar esse corredor, pra tentar infiltração, pra tentar qualquer coisa parecida. O Fernandinho ficava numa posição mais central pra editar o ritmo do jogo, a bola passa muito pelo Fernandinho, o Eric tentava sempre acompanhar. E você tinha o Abner ficando muito mais na construção, numa segunda fase. Chegando aqui pro meio, sabe, sendo um cara que desse esse apoio aqui ao Vitinho, Thiago Eliano e Pedro Henrique subiam aqui. O Abner era um jogador que poucas vezes fazia esse movimento de subida. Ah, Thiago, por que ele fazia pouco esse movimento de subida? Porque, pensa o seguinte, o Pedro Henrique, ele é um destro jogando pela direita. Então quando o Pedro Henrique for dar um passe, ele vai conseguir fazer essa bola chegar por aqui. Vou tentar fazer que vocês visualizem. Tem alguém marcando o Pedro Henrique aqui, tá? Agora você imagina, ele dando um passe com o pé direito, ele consegue fazer essa bola chegar aqui com mais facilidade. Dando com o pé esquerdo, ele dá um passe muito mais rente ao marcador. É a mesma coisa com o Thiago Eliano. A questão é que o Thiago Eliano não é canhoto, o Thiago Eliano é destro. Então, de qualquer maneira, o cara sobe aqui pra pressionar o Thiago Eliano, ele vai dar o passe muito mais perto do marcador do que esse passe aberto. Só se ele meter um três dedos na bola, ele acha esse derrubar muito grande. Então o Abner, querendo ou não, ele sempre tinha que ficar pra receber essa bola, sabe? E o Atlético não era um time que atacava muito, que dava tempo do Abner passar essa bola, avançar e aparecer, sabe? Até porque ele ia deixar um buraco nas costas. Então, o Abner, pela essa questão do Thiago Eliano, ele acabava ficando mais. Era um lateral que tinha muita qualidade de passe, as comissões técnicas entendiam que ele poderia ser esse cara mais fixo. Só que o Fernando vai gerar uma mudança, que é isso aqui. O Fernando não consegue ser esse lateral de construção. Então a gente vai ter que dar um jeito no time. A gente vai ter que fazer... Descer o Alex, trazer o Vitinho mais pra perto do Vitor Roque, trazer o Fernando pra ser esse jogador aberto, e baixar ou o Eric ou o Fernandinho. Eu acho que vai ter que ser isso que vai acontecer a partir de agora. Pra ter uma saída de 3 mais 2 aqui, segura, eu prefiro que desça até o Fernandinho do que o Eric. Pro Fernandinho realmente fazer a saída de bola mais qualificada e não obrigar o Atlético a dar chutão a todo momento, sabe? A não dar chutão a todo momento. E como é que fica lá na frente? O Vitinho, ele sai de uma posição que ele tem drible, ele tem um contra um, ele tem velocidade. Vem pra dentro, numa posição que ele tá muito mais perto da finalização, do chute a gol. E eu acho que isso aí é foda pro Vitinho. É bem legal pro Vitinho tá numa posição que ele tem mais chance de acertar o gol, sabe? E vai tá mais próximo do Terence, vai tá mais próximo do Roque, então pode dialogar. A melhor fase do Vitinho foi quando você tinha um Abner avançando mais com o Antônio Oliveira e o Christian sendo esse Alex Santana aqui no apoio, na hora de fazer o jogo girar. Por isso que eu acho que até o Christian pode tomar essa vaga aqui do Alex. Já que você vai ter muita força com o Fernando, você bota o Christian que é um cara mais cerebral pra equilibrar. Antes você tinha o cara mais cerebral sendo o Abner e o Alex de muita força, entende? Então, assim, acho que pro Vitinho, cara, pode ser o que faltava pra ele explodir. Pro Vitinho e pro próprio Coelho também. Acho que o Coelho, ele joga bem por dentro. Acho que o Coelho, ele tem essa capacidade de ser um cara que flutua bem nessa entrelinha e tudo mais. Acho que, assim, o Atlético, ele teve grandes momentos com o Terence e Vitinho jogando por dentro. Ou com o Canob e Vitinho jogando por dentro, mas com seus extremos vindo pra dentro, porque você confunde a marcação. O lateral, ele não sabe se ele pega o lateral oposto ou se ele pega o ponta. Então, ele fica, pô, o que eu faço, por exemplo, aqui? Supondo que tem um lateral aqui. Esse lateral, como o extremo veio pra dentro, ele não sabe se ele vai no 10 ou se ele fica no 2. Então, você confunde ali, gerando uma vantagem, gerando um 2 contra 1 interessante. E você tem seus laterais, agora, de profundidade. O Abner era mais posicional, o Abner era mais cerebral, o Abner pensava mais o jogo, o Abner fazia o jogo mais acontecer. O Fernando, ele vai vivenciar mais o jogo, vai correr mais, vai disputar mais, vai batalhar mais. Com menos classe, podemos dizer assim, com menos capacidade técnica, mas, repito, com mais pulmão, com mais força física, com mais capacidade de avançar. É um lateral que chega bem na frente, é um lateral de boa explosão, gera muita vantagem a partir da sua velocidade, a partir da capacidade de criar espaço, de subir ali dentro de um cenário importante, que é os momentos ofensivos do Atlético. Porque é um time que ataca de maneira rápida, ataca de maneira direta, objetiva, vertical. Então, ter o Fernando ali é só mais uma peça para auxiliar esse cenário. Beleza? Tamo junto, é na Chapeis.